Um, dois, três e... E aí, galerinha do meu canal do OKCOR, o mesmo convidado de sempre? E aí, galera, se não quiser também aí! Gente, Camila agora virou... Ah, corri, que ela tá correndo atrás de todo mundo com esse cavalo. Gente do céu! Vala, Camila! Camila! Oxe! Ela não tem juízo, não, gente! Isso foi. Oxe, vocês têm coragem? Acho que tem que ser a ver de vocês. Eu vou pedir pra Camila ensinar a vocês. E é lá agora, minha gente, vai ensinar todo mundo a andar de cavalo. Olha, eu tô de carro rapidinho. Meu Deus do céu! Eita! Ele é seguro, né? Vai, tua vez! Olha aqui, ó. Só não puxa. Só não puxa, pelo amor de Deus, pra eles não saem desembestados. Amor, Tia, só joga a perna, tu tá em cima do negócio, é mais fácil. Joga a perna. Joga a perna. Se você mostrar que tem medo, o animal vai ficar pulando. Meu Deus do céu. A boca sovada. Eu tenho medo. Vai lá, meu Jesus. Agora é a vez de Katelyn. Eita, agora é a vez dela. Depois é você. Eu? É você. Era pra eles ter medido e calça, pra não criar pereba nele. E cria pereba? Cria pereba nessa aí. É? É. Mais rápido, só pra ver se elas sabem mesmo. Olha o cavalinho lindo. Olha como essa descida, Katelyn. Fica assim, Katelyn. Fica assim, Katelyn. Descendo assim, ó. Vai, Katelyn. Eu puxar sem querer. Por quê? Que coisa, meu Deus do céu. Muito feliz. Vai tomar, né? É a sua vez, viu? É. Minha vez? Todo mundo foi. Depois é euro. A vez de Ítalo. Dá o medo, né? Salta aí, Katelyn. Espera, eu tenho que encaixar. Salta com o pé. Deus, agora eu não vou equilibrar. Não, não sei, eu não sei. Eu não sei. Camila, quem mandou tu? Eu vou. Tá bom, Camila. Por quê, Camila? Qual é a hora que desce? Agora é a hora do beição no chão. Segura na rédea. Bate pra trás pra andar rápido. Meu Deus, Camila. Tira eu daqui. Olha aí. Olha aí. Ai, que desespero. Verguinheiro. Agora é quem? Você vai. Euro. Ei, Deus, não vai. Pega aqui em cima. Pega aqui em cima. Você nunca vai em nada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu tomei. Eu tomei. Eu tomei. Eu tomei. Eita, pai, vamos dar risada. Vai. Eu tomei o pé, Euro. Vai, Euro. Vai lá. Camila, tu vai de acertar correndo, não, né, Camila? Camila, por gentileza, teus dentes não... Teus dentes não é de ferro, Camila. Essa aqui é a menina traquinha. Sobe, Camila. Ela vai subir pra cima de mim? Um, dois, três. É melhor você sair daí, não é? Um, dois, três e... Eita, gordo. Você tá bom, mulher. Tá bom, mulher. Tu humilhou, tu humilhou. Arrasta pra cima que é... Sucesso!